Olá pessoas queridas, bem-vindos de volta ao Vivo Pilates. O vídeo de hoje é um trabalho para a parte lateral do corpíteo e é o segundo de uma série de três vídeos que você pode combinar para ter uma série mais longa e mais redonda, mas que também podem ser feitos individualmente e ainda assim você tem um trabalho bem bacana. Então vamos para o coxanete. Ok, então vamos deitar de lado, apoie o braço abaixo da cabeça esticado ou dobrado, pode usar também uma almofada, pernas dobradas e juntas, o calcanhar apontando para os ossinhos, para o bumbum, mantenha os joelhos alinhados e alonga a sua cintura, né? Mantendo as costelas longe da pelve, para manter o alinhamento da sua coluna. A mão que está livre ela fica apoiada no chão, mas a gente não vai fazer descarga de peso propriamente dita, a gente vai usar mais como um apoio. E começamos abrindo essa perna de cima, o joelho, o máximo que der sem que a bacia rode e traz de volta. Imagina que você está encostado numa parede, então você vai abrir o máximo que der sem que você puxe a sua pelve contra a parede. E você pode inspirar, abrindo o joelho, solto, aí volta, mantendo a conexão suave do abdômen para manter o seu alinhamento. E mais uma vez. Daqui nós elevamos os pés um pouco, mas novamente não precisa subir muito para evitar que a sua pelve saia do lugar. Então, sempre volta a sua atenção para o seu alinhamento e abrimos o joelho do mesmo jeito que o anterior e volta o tanto que der sem estar rodando a bacia. Inspira abrindo e aí você já vai sentindo o trabalho aqui na lateral do quadril, da mesma forma que seus oblicos também estão trabalhando para manter o seu alinhamento. E daqui nós vamos para o que eu digo que é um sapo de lado, deitado de lado. Você abre o joelho nessa mesma posição e estica as pernas para longe. Aqui você usa um bocadinho a mão, mas bem pouquinho mesmo. E aí dobra e traz de volta. E novamente, estica a longa toda a lateral do corpo e volta. E de novo, inspira, alonga, cresce, solta, aí volta. E mais dois. Pensando sempre em criar espaço entre as suas articulações. E mais um. Aqui ficamos. E daqui nós vamos elevar as duas pernas juntas e aí você sente a cintura encostar no chão. Volta as pernas e sente a cintura desencostar. E aí novamente, solta o ar e inspira, volta. E mantenha a conexão de pulbos para o umbigo e os pés um pouquinho mais à frente do quadril. Presta atenção para não sentir dor nas costas. Ok? E mais um. Mantemos as pernas elevadas e descemos só de baixo, solta o ar, sobe. Conectando mais a parte interna da coxa, enquanto o quadril de cima também trabalha. Mais dois. Inspira, solta o ar. Mais um. Grudamos os calcanhares e agora elevamos a perna de cima. O tanto que der, novamente, mas sem perder o seu alinhamento. Pense em crescer essa perna. Alongar ela para bem longe, criando espaço no seu quadril. Mais dois. Mais um. Grudamos os dois calcanhares e desce as pernas. Dobramos novamente as pernas como na primeira posição. Empurra o seu tronco para cima e vamos apoiar o cotovelo no chão, alinhado com o seu ombro e o antebraço todo. Daqui, a mão livre. Nós colocamos nas costelas e pense em puxar essas costelas para longe do chão. Mantenha o pescoço longo e seu olhar para frente. Dividimos o peso do corpo entre o braço e as pernas. Apontamos, crescemos esse braço para longe. Pescoção de girafa. Inspira e solta o ar. Desencoçamos só um pouquinho a pélvica do chão. Inspira, volta sem desabar. Mantém a ativação e mantém o peso do corpo equilibrado entre o seu braço e as suas pernas. Para evitar esse tipo aqui, de se empurrar para cima e levar muito peso para o ombro. Mais dois. Inspira, volta. E mais um. Daqui, empurra o tronco e aí você pode tanto deixar as pernas dobradas dessa forma, como na posição de Z. Alonga esse braço para cima e toma uma inspiração bem funda. Solta o ar, alongando essa cadeia lateral. Aqui é o lado que a gente vai trabalhar agora. É também o lado em que fizemos descarga de peso. Levamos as pernas para o outro lado e começamos tudo de novo. Dobro os joelhos. Calcanhar apontando para o popó. Cintura longa. Apoia a mão. Inspira, abrimos o joelho de cima. Solta, vai e volta. Mantendo a estabilidade da pelve e consequentemente da coluna. E novamente. E mais dois. E mais um. Tiramos os pés do chão, mantemos os dois juntinhos. Abrimos a perna de cima. Mesma ideia. Sem mover a pelve e mantém a cintura longa. O que já faz com que os seus oblicos, a musculatura abdominal já se mantenha ativa. Para manter o alongamento da sua coluna. E mais um. E daqui partimos para o sapo. Esticamos a perna. Esticamos a perna. Ativamos o abdômen. Inspira, volta. Estica, inspira, cresce. E volta. E novamente. Alonga. Mais dois. E mais um. Esticamos e mantemos as pernas esticadas. Descemos um pouquinho. Subimos a perna. Subimos a perna até onde a gente sente a cintura encostar. E volta devagar. E novamente. Solta o ar, sobe. Trabalhando essa lateral, mas sem sentir desconforto na sua lombar. Pode fazer um movimento com amplitude bem pequenininha. Dentro de uma amplitude confortável. E mais um. Subiu e mantém. Ou mantém. E agora desce a perna de baixo. E sobe. E desce. Isso. Isso é os forços da minha gente. Faz isso com juízo. E sobe. E mais dois. Desce. E sobe. E mais um. Gruda os calcanhares. E agora abre a perna de cima. Sem perder o alinhamento. Tanto que dá para ir mantendo a estabilidade do seu tronco. Mais três. E cresce essa perna a cada repetição. E mais um. Gruda os calcanhares. E desce com controle. Dobramos as pernas. Elevamos o tronco. Apoia o joelho. Mão nas costelinhas. E puxa as costelinhas para cima e para longe do chão. Alinha o pescoço. Cresce esse braço para longe. Inspira. Preparando. Solta o ar. Sobe devagar. Inspira. Desce. Distribuindo o peso do corpo entre o braço e as pernas. Inspira. Volta. Faz pequenininho. Não precisa subir muito para evitar desalinhar o corpo. E mais dois. Menos é mais. Inspira. E mais um. Desceu. Se empurrou. Senta de novo. Cresce esse braço. Inspira. Solta o ar. Relaxa. E alunga. Esse lado. Muito bem. Parabéns por hoje. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Por participarem. Fiquem de olho no meu próximo vídeo. Que é o terceiro dessa série. E é sobre a parte de trás do corpíteo. Muito obrigada. E te vejo no próximo. Tchau. Se você gostou desse vídeo. Por favor. Não se esqueça de curtir. E se inscrever. Porque dessa forma. Você vai estar me ajudando muito. E também vai estar por dentro. Dos meus últimos vídeos e dicas. Sobre todas as coisas relacionadas ao pilates. Por favor. Também busque praticar. Porque dessa forma. Você vai sentir o real benefício. No seu próprio corpo. E se tem alguma coisa relacionada ao pilates. Que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Deixe-me saber abaixo nos comentários. Por favor. Deixe-me saber abaixo nos comentários. 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 Tchau.